Quero restrição, basta dos frentes, curte o saragão, para dos gordinhos Mas ela adora, essa vida é foda Olha quem chegou, toda diferente já causando no caos Ela me reuniu, e hoje eu tô carente precisando de um bom Estranha ouve dizer que ela só quer perder o pé na estrada, liga pra nada É de valer daí, que ela não quer saber de romântico e sem o tempo Ah, toda tipo blogueirinha, ah, gosta de perder a linha Ah, famosinha no Instagram Ah, já tô sabendo que só chega em casa de manhã É, ela pega um, ela pega dois, ela pega três, pega mais depois Essa linha é louca, e se olha em boca Zero restrição, basta dos frentes, curte o saragão, fala dos gordinhos